Bom dia a todos. Como a Sandra apresentou, vou bater um papo aqui com o meu amigo Caio. O Caio é o responsável pela área de relacionamento e experiência do cliente para o Business Internacional da Didi, que no Brasil é conhecido como 99. Caio, obrigado, cara, por disponibilizar seu tempo para bater esse papo com a gente hoje. Obrigado por ter gravado também o vídeo para o nosso site. A gente tem um site do Gênesis 20 anos e lá o Caio gravou um vídeo super legal, falando um pouquinho dos desafios da Didi, um pouquinho do que ele tem trazido para o mercado, não só para o Brasil, mas globalmente. E acho que para a gente começar esse bate-papo, cara, uma coisa que me chamou muito a atenção no vídeo que você menciona é que a missão da Didi é justamente criar uma jornada melhor, tornar a vida das pessoas mais fácil. O que você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente? O que é isso dentro da Didi? E dá para correlacionar isso com o crescimento exponencial que vocês tiveram nos últimos anos? Boa. Primeiro, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui com vocês compartilhando. Sobre a questão da nossa missão de tornar a vida das pessoas melhor e o porquê que a gente existe, a gente acredita que por meio de tecnologia, por meio de inovação, por meio de melhores operações, a gente consegue de fato facilitar a vida das pessoas, né? Tem muita coisa que a gente faz antigamente que já não fazem tanto sentido. O menor sentido continuar fazendo. Mas a gente só faz porque a gente estava acostumado a fazer. E aí é uma missão que a gente acha que gera, né? Vai gerar e gera muito valor para a sociedade como um todo. Então está todo mundo muito conectado com essa missão. A gente consegue... Pensa aqui um exemplo de mobilidade. A gente gasta horas e horas. Um polio externo médio gasta mais de um mês no trânsito ou se locomovendo. Gasta uma boa porcentagem da sua renda, entre 20% e 30%, com mobilidade. Além de todos os desafios que a gente tem de segurança. Então, a gente tem várias indústrias que a gente está acostumado, vários comportamentos nossos, que a gente está acostumado com uma má experiência, mas é porque a gente precisa fazer. A gente precisa ir de um lugar para o outro. A gente precisa pedir comer, né? A gente precisa pedir comida. A gente precisa pagar. Então, a gente enxerga várias dessas indústrias que a gente, como ser humano que consome, a gente enxerga que várias delas vão ser disruptadas ou têm grande oportunidade de ser disruptada por meio de novas tecnologias. E novas tecnologias a gente fala de aplicativo, mas muito além de aplicativo. A gente fala de novas tecnologias, de como se constrói um carro, de energias renováveis, utilização de energias diferentes. Então, a gente pensa de forma bem abrangente na questão da tecnologia. E aí, como que isso se conecta com a experiência? Se você pensar que a experiência do cliente... A gente fala que tem uma pirâmide de Maslow da experiência, né? O que é uma boa experiência? Uma boa experiência começa com atender a necessidade do cliente, ou resolver o problema que o cliente tem. A segunda parte é facilitar, dar conveniência, né? E aí é onde a facilidade ajuda muito. E a terceira é criar mais conexão entre o cliente com a empresa, com quem oferta o serviço. Então, a gente acha que nas nossas soluções a gente sempre busca oferecer ou atender o que o cliente precisa e tornar a vida dos clientes cada vez mais conveniente e mais fácil. Então, no exemplo da mobilidade, você pede o carro com um clique, chega o carro na sua frente, aí você pode ir para outro lugar. O food também é o nosso negócio de entrega de comida. Pede com um clique, você não precisa ir no restaurante e tal, a comida chega até você. As nossas soluções de pagamento digitais também. E aí, o que a gente acredita? Quanto mais valor a gente gera para o cliente, tanto que o nosso valor principal é criar valor para o nosso cliente, mais o cliente vai retribuir consumindo o que a gente está fazendo. Quanto mais ele retribui essa relação de troca, ela tem um valor comercial que faz com que a gente consiga crescer e investir em novas soluções para gerar mais valor para o cliente. Então, a gente acha que isso é um ciclo muito virtuoso, que quanto mais a gente se propõe a resolver o problema do cliente, mais os clientes vão confiar na gente e vão comercialmente escolher a gente. Com isso, a gente tem oportunidade de reinvestir e continuar crescendo e tentando sempre facilitar a vida das pessoas. Muito legal, porque isso tem tudo a ver com o evento que a gente está, que é a empatia em ação. E a Gênesis acredita muito na experiência como serviço, que a gente já discutiu bastante, mas onde você tem empatia como um pilar principal, que gera confiança e lealdade. Então, você gera uma recorrência do cliente justamente para ele gostar da marca, identificar com a marca e ter um serviço que atende a necessidade dele. Isso é bem legal, acho que é uma tendência de mercado. E, cara, assim, você tem bastante experiência, acho que já nessa área, não vou te chamar de velho aqui, mas já tem alguns anos de mercado, certo? Cara, o que você pode compartilhar com o pessoal sobre lições aprendidas, tanto coisas positivas que você recomendaria fazer, como coisas que, putz, não seguem esse caminho, que não vale muito a pena? O que você pode compartilhar com a gente? Uma boa. Acho que a primeira lição que... Não era nem o que eu tinha pensado aqui, mas a primeira lição que eu queria compartilhar é que você falou de uma palavra que eu acho que tem muita conexão com a experiência do cliente, que é confiança. A nossa missão do time de CX na Adid, ela é cuidar das pessoas para construir confiança. Por quê? Acho que, de novo, né? Quando você faz uma relação comercial, ela é uma relação de confiança, né? Você confia na empresa que você vai consumir o serviço... Não, você nem estaria aqui hoje. É isso, é isso. Então, você vai comprar um produto, você confia que aquele produto vai atender a sua necessidade. Você vai comprar um curso, você não sabe o que é o curso antes de fazer ele, né? Então, você confia que aquele curso vai te entregar a necessidade que você tem. Então, no mundo da experiência, acredito que sempre a palavra-chave que tem que estar na cabeça é como eu construo mais confiança. E o mundo de consumo é muito nisso hoje, né? Ver quanto os influenciadores digitais, cada vez mais, eles ganham negócio. Por quê? Porque eles têm a confiança do público. Não é só porque eles são mais legais ou porque eles falam melhor. É porque eles, nessa relação redes sociais, eles conseguem construir confiança e as pessoas acabam consumindo qualquer coisa que oferecem. Quando você fala de confiança, é qualquer coisa. A pessoa te oferece um produto digital, um curso digital, a pessoa compra. Ah, vai ter um curso físico, a pessoa compra. Ah, vou ter agora boneca, camiseta, o pessoal compra. Por quê? Porque tem confiança. Então, eu acredito muito que a experiência do cliente, né? Ela está muito ligada a como a gente constrói mais confiança. E, de novo, na minha perspectiva, confiança tem valor de negócio. Porque você só consome com quem você confia. Você vai num restaurante, você confia que o restaurante é bom. Você vai num parque de diversão, você confia que o parque vai ser bom. Então, acho que a primeira lição que eu vim aprendendo ao longo desse tempo é o que você sempre vai querer buscar é a confiança do seu cliente. Acho que essa é a primeira. A segunda, que eu vim também aprendendo... Eu falei um pouco da pirâmide de Maslow, né? Mas é que acho que eu vejo às vezes as pessoas associando a experiência do cliente com mandar brinde e surpresa, né? E essa acho que é uma lição que, assim... Mandar brinde e surpresa é legal. É legal surpreender. Mas eu cada vez mais penso estruturadamente de como eu resolvo melhor o problema do cliente, como que eu faço essa jornada mais conveniente ou mais fácil e, por fim, eu vou buscar a surpresa. Se eu não resolvo o problema do cliente... A surpresa não vai significar nada. Não adianta mandar coisinha e tal. Acho que essa é a segunda lição. A terceira lição que também acho que eu vim aprendendo e aí também errando e acertando, né? É que a experiência do cliente está conectada com o seu negócio. Eu vejo muita gente copiando um lado do outro. A experiência tem que ser sempre do jeito. Acho que para cada tipo de negócio, para cada tipo de indústria, vai ter a forma ideal de experiência do cliente. Para cada nicho de mercado, né? Para cada nicho. Então, eu vejo muita gente... Precisa ser super humanizada a experiência. Precisa estar alguém lá. Depende do negócio, hein? Pega... Eu gosto dessa parte da humanização, de dar o exemplo do Google. Pega o Google. Assim, a experiência é incrível. Você tem uma tela branca lá, você clica na busca e você resolve o que você quer. Ele te resolve o que você precisa com uma facilidade tremenda. Ele até adivinha o que você vai fazer. Exatamente. Você nem precisa... Você nunca vai para a segunda tela sem você ficar na primeira. É muito fácil de usar. Eles não te surpreendem, não te mandam nada em casa. Você não fala com ninguém, né? Então, quando a gente pensa em experiência, acho que tem cada nicho. Pega a própria... Um dos exemplos globais mais famosos é a Amazon com a Zapos, né? A Amazon e a Zapos acho que são um dos cases mais interessantes. A Amazon comprou a Zapos um tempo atrás. É a mesma empresa, é o mesmo grupo. Totalmente diferente a experiência. Zapos totalmente humanizada, a Amazon muito mais prática e resolutiva. Então, foi um outro aprendizado também que, assim, respeita o que a sua indústria precisa, o que sua marca quer passar e aí constrói a experiência em cima disso. Essas são algumas das lições, assim. Não, legal. E acho que é... Acho que um insight legal é entender a jornada do seu cliente, né? Não adianta você tentar copiar de outro porque, de repente, o problema que você está querendo resolver é totalmente diferente, né? Que nem você comentou, né? A tela do Google atende. Você não precisa humanizar. Eu mesmo, cara, quando você vai tirar uma segunda via de uma conta de luz. Cara, você vai pelo WhatsApp, você não precisa falar com ninguém, né? Mas, se for um problema mais sério, provavelmente você vai querer falar com alguém, né? Então, acho que entender o momento da jornada específica. Um outro ponto que você falou que eu acho bem legal, cara, que é a questão da confiança e a questão da escala global também, né? E hoje a tecnologia, ela já consegue prover serviços de você conseguir customizar em escala. A tecnologia permite isso, né? Então, você consegue atender as diferentes necessidades muito específicas por região e por cliente. Aí, eu queria te fazer uma pergunta, cara. Você é responsável pela Didi Global, né? Tirando o China. Cara, como é que atender o mundo inteiro com as suas peculiaridades, regionalidades, diferenças culturais? Como é que atender, conseguir gerenciar tudo isso, cara? Aí, ó, eu vou misturar essa pergunta com a anterior, da lição aprendida, que essa também tem sido uma lição que eu tenho aprendido, né? Primeiro, não dá pra você oferecer a experiência do cliente sentado no escritório no ar-condicionado. Você tem que conhecer... Tentar adivinhar qual que vai ser, né? É, você ficar lá sentado, aí você vê um monte de PowerPoint, e aí você fala assim, ah, não, essa é a experiência do meu cliente, é isso que ele precisa. É, particularmente aí, acredito que tá a conexão, ter o que você falou de empatia, tá próximo do cliente, conversar com o cliente e tudo mais, é fundamental pra, de fato, se entregar uma experiência relevante. Tecnologia, como você falou, ajuda a fazer isso em escala, com a customização e a personalização. Então, como eu enxergo isso? Primeiro, a experiência, ela não vem do que a empresa quer fazer, mas vem do que o cliente precisa. Então, conhecer as localidades, as regionalidades, o mundo inteiro. Então, a gente tem operações no Brasil, América Latina, a gente tem na Rússia, a gente tem na África, tem Egito, tem Austrália. Cada uma é uma realidade diferente, né? Então, assim, tem algumas coisas que são básicas em qualquer país do mundo. Eu vou ser meio repetitivo nisso. Todo mundo quer ter o problema resolvido, todo mundo quer ter mais facilidade e todo mundo, eventualmente, quer se conectar com a marca que você tá oferecendo. Isso vale pro mundo inteiro. Agora, qual que é o problema do motorista na Rússia, que tem que dirigir com menos 30 e neve? Não é necessariamente o mesmo problema do motorista no Brasil. É porque ninguém pensa nisso, mas o teu cliente, quando a gente fala cliente, todo mundo pensa no passageiro, né? Mas teu cliente é o motorista, é o entregador, é o restaurante e é o passageiro. O passageiro e agora também com os nossos serviços financeiros. Financeiros também, sim. Então, varia muito. Como você cria uma jornada específica com cada um deles, né? É. Então, varia muito isso, né? Então, você tem uma jornada macro, por exemplo, em todo lugar do mundo, o motorista tem os seus ganhos como uma das coisas principais. Busca segurança. A questão de segurança é uma realidade no Brasil e na América Latina, é outra realidade completamente diferente quando você vai pro Egito, país super seguro. Quando você vai pra Austrália, pra Nova Zelândia, é outra realidade. Então, por mais que alguns dos pilares, eles são similares, quando você vai pensar em experiência, você tem que entender pra ver onde vai ser o seu foco, né? Então, você vai ter que entender pra onde, o que que é resolver o problema de alguém no Egito, o que que é resolver o problema de alguém no México. Não é necessariamente a mesma coisa. Então, o entendimento e o conhecimento do cliente local é o que tem que direcionar a sua estratégia localizada. quanto mais você conseguir localizar, mais valor você gera pra aqueles clientes, né? Mais gerando valor pra aquele cliente, ele confia em você e compra mais de você. Então, um pouco como a gente enxerga. Começa do entendimento do cliente local. De fora pra dentro, né? E aí você começa a construir as soluções e aí você vê como que você consegue integrar e escala nas soluções que você vai oferecer. Legal. Cara, e não sei se eu vou te deixar uma saia justa aqui, mas, cara, conta alguma particularidade do brasileiro quando você olha a sua jornada do resto do planeta e você fala, putz, isso acontece no Brasil. Tem alguma coisa, assim, muito particular do Brasil, cara? Acho que particular, vai, do Brasil... Eu tô pensando aqui agora com... Eu tô pensando... Acho que tem muita coisa particular ou mais parecida na América Latina como um todo. Então, quando a gente fala assim, putz, isso acontece só no Brasil, pelo menos o que a gente atende agora é quem fala português, né? Mas, fora isso, como a América Latina como um todo em vários momentos tem uma característica muito similar. Tem umas coisas que são mais difíceis de endereçar e outras que são um pouco até interessantes, né? Coisas que são mais difíceis, por exemplo, você pega um problema de segurança. Segurança é muito crítico na América Latina. Você vai em outras regiões que não é necessariamente tão crítico. A questão dos ganhos dos motoristas, isso varia muito também. De país pra país, né? Região pra região. Varia totalmente. Depende muito de como tá a economia. Acho que, em geral, o brasileiro, ele tem uma conexão maior, e quando você pega principalmente os motoristas, eles têm uma conexão muito grande com quem tá ali na linha de frente e tudo mais. Acho que esse é um lado. E a outra, que também acho que é um pouco mais da América Latina, aí acho que é um pouco... Os clientes, em geral, eles estão acostumados com experiências piores. Então, quando você oferece um bom serviço... Ele fica mais leal, né? Ele fica mais leal com um pouco mais de facilidade do que quando você compara, às vezes, com um país que, sei lá, pega uma Austrália, que eles estão acostumados com uma barra muito alta de serviço. Pega Japão, a barra é super alta do nível de serviço e de qualidade, né? Então, acho que, felizmente, com todas essas startups e tecnologia, tá todo mundo se revolucionando. Então, cada vez mais, acho que os brasileiros estão elevando a barra de exigência do que é uma boa experiência de fato. Mas a gente é acostumado com coisa muito ruim. E a gente acha que tá tudo bem. Entre nós, Edu, você vai num banco. Você tem que ir... Qual é que você tem que ir numa agência? Das 10 às 4. Cara, todo mundo trabalha esse horário. E você tem que passar pela porta giratória. Sim. E sempre para. É isso. Tem que tirar o celular. E ser um cliente fazendo isso. A gente ainda vive isso. Acho que, talvez, daqui 20 anos, a gente vai rir do que a gente passava hoje. Mas a gente ainda passa por isso e a gente aceita esse tipo de experiência. Imagina se você tivesse que fazer a mesma coisa pra ir no supermercado. Você nunca escolheu o supermercado que tinha que colocar na porta giratória. Então, cada vez mais, acho que a gente vai elevar a barra de experiência. Por quê? Novos entrantes nos mercados, a tecnologia abaixa a barreira de muita gente entrando. Então, faz com que o nível de exigência cada vez é maior. E isso, pra quem está do nosso lado aqui, que são os consumidores, a gente como consumidor, né? Sim, sim, sim. Melhora muito, assim, sabe? Então, o que vai forçar a gente como empresa, o nosso chapéu da empresa, é cada vez mais estar mais sofisticado. Então, acho que uma coisa legal que o Brasil está vivendo muito nesse momento é a elevação da barra do que é uma boa experiência. Sem necessariamente subir o custo. Que é um tema que você fala no vídeo, que é democratizar o serviço. Que a gente fala que a Gênesis também democratizou o Omnichannel, o Customer Experience, quando a gente saiu de uma solução on-premise e foi pra SaaS, né? Pra cloud. A gente basicamente tirou aquela solução que só grandes empresas podiam ter e, hoje, qualquer tipo de empresa pode ter uma solução omnicanalidade, enfim, com Customer Experience melhor, né? Então, é muito esse lado, né? Você pode subir a barra sem necessariamente subir o preço na ponta, né? Acho que a tecnologia... Que é o fazer diferente, né? A gente também, na 99, a gente tem muito essa direção de a gente falar, pô, mobilidade é tão importante. Como que a gente consegue fazer isso ser mais acessível? A entrega, né? A alimentação ou o pagamento, a gente sempre pensa muito em como a gente democratiza ou torna mais acessível as nossas soluções. A chave principal é a tecnologia. É usar bem a tecnologia com o poder de escala. Sim. Aí, falando de tecnologia, cara, eu peguei esse gancho. Tecnologia é um papel super importante pro business, né? Porque você se comunica com as pessoas através do aplicativo, né? Quanto que a Gênesis ajudou vocês? O que representa a Gênesis dentro desse teu leque, dentro da sua estratégia de tornar a vida das pessoas mais fácil? O que a Gênesis representa dentro desse todo pra você? É, se você for olhar como a gente busca esse... Ou como é a jornada de um cliente nosso, é o que você falou, ela é uma parte muito grande no aplicativo, né? E depende até do cliente, né? Você pega mais os nossos parceiros, motorista, restaurante, entregador, eles até ficam um pouquinho mais de tempo com o nosso aplicativo aberto. Você pega o outro lado, os consumidores finais, esses eles entram um minutinho, clica, pede a corrida, pede a comida, ou paga e acabou, né? Então, é uma relação... É, uma relação extracional. O que uma solução como a Gênesis ajuda? Porque a gente acredita na tecnologia empoderando ou reforçando as conexões humanas, né? Então, a gente tem uma parte muito grande do aplicativo, tecnologia, mas também a gente acredita muito na relação entre seres humanos. e a gente acredita que do nosso lado, aqui da 99, da Didi, é um monte de gente tentando ajudar quem tá ali na linha de frente, os clientes, os parceiros, né? E tá todo mundo no mesmo jogo, né? Com o mesmo objetivo, de oferecer uma boa experiência. Então, uma tecnologia como a de vocês, da Gênesis, ela ajuda a gente nessa conexão entre pessoas, né? Então, essa é uma das grandes coisas que ajuda. Mas de forma escalável, de forma estável, né? E globalizando também. Esse acho que é o primeiro grande coisa. A segunda ajuda também com a gente com cada vez mais tornar os nossos serviços mais acessíveis e eficientes. Então, pensa também que a gente tem milhões de clientes. E é o que você falou, tem muito problema que o cliente não quer necessariamente falar com alguém, quer resolver rápido. Então, com tecnologia, você cria a solução de self-service, um monte de coisa que você consegue ajudar nisso. Eu sempre brinco, tem que só tomar cuidado com bot, com autoatendimento e tal, para não bloquear o cliente de entrar em contato com você. Mas a tecnologia pode, de forma eficiente, resolver vários probleminhas que a pessoa não quer nem falar com ninguém. Ela só quer resolver. É o que você falou. Se eu pedir a segunda via de um boleto, você não quer ficar falando com ninguém. Você quer clicar. Exatamente. Eu tenho surpreendido com a companhia aérea. Pô, às vezes eu quero meu cartão de embarque. Eu não quero falar com ninguém isso. Eu queria o cartão de embarque. Algumas já estão oferecendo no WhatsApp. Lá você clica e já vê o negócio. Então, ajuda a gente do ponto de vista de reforçar as conexões humanas quando elas são necessárias e, ao mesmo tempo, fazer o nosso negócio crescer de forma eficiente e escalável. Esse é um ponto importante. Entender no momento da jornada onde você pode automatizar e onde você tem que humanizar. Porque se você seguir muito... E é uma linha tênue. Porque se você passar, você pode tornar mais difícil do que facilitar a vida de alguém ou gerar uma decepção com um serviço muito grande. Nesse ponto, só um adendo aqui. Eu escuto muita gente falando assim, ah, eu coloquei, sei lá, na telefonia a URA e reteve x por cento... Como se fosse uma grande coisa, né? É. Aí eu falo assim, na minha perspectiva, o sucesso de uma boa automação, por exemplo, numa URA, num telefone, não é a retenção do cliente, mas é o aumento de satisfação porque o cliente teve um problema resolvido super rápido. E escala. E, eventualmente, você não precisa ter gente atendendo ali. Mas, às vezes, as pessoas olham e falam, ah, retive. Mas quem disse que essas pessoas conseguiram resolver o problema? Sim, muitas vezes desistiram, né? Se aumentou a retenção porque elas desistiram. Então, você tem que tomar, na minha perspectiva, você tem que tomar muito cuidado qual que é o seu objetivo final com as automações e a escala, né? Então, acho que é sempre foque em resolver o problema do cliente e as automações, elas devem empoderar isso, né? Elas deveriam fazer com que isso conseguisse trazer escala e eficiência operacional. Tem que ser cultural, né? Tem que vir de uma cultura da empresa que o foco é o cliente, porque se você deixar muito para o lado operacional pode gerar um KPI que não significa absolutamente nada, como você falou, né? Uma retenção alta não necessariamente significa que o cliente está sendo atendido, né? E, cara, com o que você está vendo de tecnologia pelo mundo aí que você tem viajado bastante, o que você vê como futuro aí para tornar a vida das pessoas mais fácil? O que você tem visto de próximos passos aí, cara? É, sim. Tem muito a fazer, né? E a gente vai descobrindo com o tempo também, né? Total. Eu acho que, assim, a gente... A tecnologia, cada vez mais, ela está... Ah, ela vai se reinventando, né? E vai ajudando a gente a resolver problemas que a gente nem pensou que eram possíveis resolver. Eu sempre olho, do ponto de vista da tecnologia, acho que... Eu sempre olho qual é o problema que a gente quer resolver e como a gente traz a tecnologia para resolver. A tecnologia tem seu meio, né? Ela não pode ser um fim, né? Eu vejo muita gente falando assim, precisamos colocar inteligência artificial. Aí, a primeira pergunta é, para quê? É. É o melhor caminho? Às vezes, é. Às vezes, é. E, putz, sensacional. Às vezes, não é, né? Então, eu acho que os problemas que a gente tem, eles são... Eles vão continuar sendo, né? Que a gente vai querer otimizar. É melhorar a conexão entre o cliente com a empresa. É resolver de forma eficiente e fácil, né? E conveniente qualquer problema que o cliente tenha eventualmente. O cliente está ok de eventualmente ter problemas na jornada, mas quer uma resolução rápida. Aí, cada vez mais, ser proativo nessa jornada, né? Com tecnologia, você pega uma parte digital dessa jornada que ela é monitorada, você consegue já entender, o cliente talvez vai precisar de mim para isso. Deixa eu já ser proativo na resolução e não esperar o cliente entrar. A gente já consegue, com uma certa acuracidade, entender potenciais problemas que o cliente vai ter, né? E, eventualmente, começar a fazer o trigger para isso ser proativo. Então, acho que proativo é uma frente forte. A segunda é a de personalização, que é o que você falou em massa, né? Porque acho que, sem tecnologia, você acaba atacando todo mundo do mesmo jeito, né? Cada vez mais com tecnologia, você consegue ter entendimento melhor, melhor conhecimento do cliente, a nível indivíduo, né? Você primeiro começa com todo mundo, depois você pode segmentar, depois você pode ir a nível indivíduo. E quanto mais você consegue entregar valor para o indivíduo, mais valor você gera para aquela pessoa, né? E aí, com isso, você consegue ter mais serviços, encontrar oportunidades. Então, acho que pelo menos a da proatividade e da personalização, tudo muito sempre baseado nos dados, né? Acho que são duas das grandes tendências que a gente vê chegando em frente. Sim, para os próximos anos. Mas ainda tem muita coisa básica também, que dá para já fazer assim. Sim, não, legal. E assim, acho que a Gênesis pode ajudar muito, né? A gente começou uma parceria faz um ano e pouquinho, né? A gente, obviamente, traz essa plataforma de omnicanalidade e uma coisa que a gente sempre conversa, né? Que os processos têm que seguir junto com essa plataforma, né? Então, é uma evolução cultural, plataforma e processos para que você consiga entregar mais no dia a dia para o cliente, né? Cara, e você ainda acha que Customer Experience é um diferencial competitivo ou é uma coisa básica que toda empresa tem que ter? No mercado brasileiro ainda é um diferencial? Não. Acho que quando você era mercado brasileiro, é muito ainda, né? Mas acho que mais do que ser um diferencial competitivo, eu acho que é a forma como as empresas vão competir. Ou cada vez mais é a única forma que vai dar para competir. Porque antigamente, quando você não tinha muita opção e muita oferta, você aceita qualquer coisa. Sim. Paga qualquer coisa. E até algumas indústrias, assim, não vou citar nenhuma assim, mas pega indústria que é monopólio ou tem pouca oferta, você aceita, você não tem muita opção. A tecnologia está disruptando todas as indústrias. Então, cada vez mais, a oferta vai ser grande e o poder está na mão do consumidor. O consumidor de escolher, né? E aí, as empresas que conhecem mais os seus clientes, criam empresas barra pessoas, né? Acho que o conceito de empresa está cada vez mais amplo, né? Que conhecem bem a necessidade do cliente, que entendem como elas possam endereçar, que constroem a confiança do cliente, é elas que vão estar na frente, né? Então, pensando que Customer Experience é como que você faz o cliente perceber ou sentir a jornada inteira, como a sensação, a emoção que você gera no cliente. A gente falou muito da confiança. Essa é, na minha perspectiva, a forma como as empresas que querem competir para o longo prazo vão ter. Aí você fala, não, mas tem tanta empresa tradicional viva aí. Meu, você tinha a Kodak viva, você tinha a Blockbuster, aí tem todos os casos que a gente conhece. Tudo está mudando. Olha as montadoras, está tudo mudando. Ou vai para a direção do cliente, ou tem o fim contado, assim. Não, legal. Cara, obrigado por ter participado. Algum último recado para o pessoal com foco de empatia em ação que é o nosso evento? Algum último recado para o pessoal? Além de usar 99, obviamente. É, a gente tem que... O de usar 99, a gente tem que merecer com que as pessoas usem o nosso serviço. Então, a gente está trabalhando bastante para tentar ser merecedor do tempo e da escolha das pessoas. Sobre empatia, acho que a única reflexão que eu queria compartilhar é, a gente muitas vezes não é o nosso usuário. A gente muitas vezes não é o nosso cliente. A gente não sente a dor do cliente e tudo mais. Então, a minha sugestão é, busque entender de fato qual é a vida do seu cliente. Vai para a linha de frente. Fala com o cliente. Tenta usar, às vezes depende da indústria que a pessoa está, mas tenta usar o seu produto e serviço como cliente. Para de fato você ter um pouquinho mais de empatia naquela dor do cliente. Antes de desenhar uma jornada, por exemplo. É isso, do que estar no ar condicionado sentado falando essa é a jornada, eu sei o que funciona para o meu cliente ou não. Eu tenho até hoje vários motoristas que tem meu WhatsApp pessoal. Quer dizer que eu conheço tudo da vida deles? Não conheço, mas tenho um pouquinho mais de empatia, porque eles me mandam coisas que estão funcionando e que não estão funcionando. Então, vai para a linha de frente, ativamente faz isso. Para de só olhar dados, relatórios, dashboards, essas coisas, e vai de fato vivenciar a vida do cliente. Só assim você consegue ter um pouco de empatia. Um pouco de empatia, constrói melhores soluções, gera confiança e aí a roda gira para cima. Cara, muito legal. Obrigado. Obrigado você.